Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui de volta para conversar um pouco mais sobre manejo florestal. O assunto de hoje é muito interessante, é uma dúvida que eu sempre escuto falar quando eu vou fazer palestras, cursos, encontros por aí afora. A pergunta que a gente vai discutir hoje é a seguinte. É verdade ou mentira que a maior parte dos recursos florestais é cortado por ocasião da implementação dos planos de manejo? E aí, o que você acha? Bom, para engenheiro florestal, essa resposta é fácil. Isso é um mito. Mas por quê? Para começo de conversa, o manejo florestal sustentável é regulado no Brasil por leis. E essas leis definem uma série de salvaguardas que garantem a permanência da maior parte dos recursos florestais em campo. Quais são essas salvaguardas? A primeira delas é que existe um limite máximo de exploração por hectare. Num hectare, mais ou menos, você vai encontrar alguma coisa em torno de 250 a 300 metros cúbicos de madeira por hectare. Ou seja, no manejo florestal, você não explora mais do que aproximadamente 10% desse volume. Mas existem outras salvaguardas, como por exemplo, o diâmetro mínimo de exploração, que atualmente é 50 centímetros. Isso faz com que nenhuma árvore que tenha diâmetro menor do que 50 centímetros possa ser cortada. Existem algumas exceções, mas desde que tenha embasamento técnico e científico. Existem mais duas salvaguardas muito interessantes. Uma é sobre a população mínima e outra é sobre populações raras. A salvaguarda de população mínima diz que pelo menos 10% dos indivíduos de uma mesma espécie precisam ser deixados na área. Já a salvaguarda de população rara diz que qualquer espécie que tenha menos de 3 indivíduos a cada 100 hectares de efetivo manejo não pode ser explorada. Na prática, todas essas regras fazem com que um valor muito pequeno de árvores seja removido por hectare. Numa floresta tropical, onde a gente vai encontrar acima de 10 centímetros, em torno de 500 indivíduos, 500 árvores, durante o manejo florestal sustentável, apenas 6 árvores vão ser removidas por hectare. É muito pouco. É por isso que o manejo florestal sustentável tem que ser a forma de preservar e conservar as nossas florestas. Se você gostou desse assunto e quer saber mais sobre os mitos associados à área florestal, em especial ao manejo florestal, fica aí a dica. Dá uma olhadinha aí nesse artigo, muito legal, muito bem escrito, por um dos maiores especialistas na área sobre manejo de florestas tropicais. Outras duas leituras que eu recomendo também, sobre essas salvaguardas do manejo florestal, são essas duas normativas. A Resolução CONAMA 406 de 2009 e a Instrução Normativa número 5 de 2006 do IBAMA. Em breve a gente volta com mais curiosidades sobre a nossa área florestal. Até mais!